Andressa Uraque compartilhou com seus seguidores nesse último domingo dia 29, o resultado de sua nova tatuagem. Ela, que recentemente revelou ter realizado o sonho de contracenar com uma estrela de conteúdo adulto, acabou tatuando um cifrão no rosto para cobrir uma mancha persistente que adquiriu com o passar dos anos. Sim, essa tatuagem é de verdade. Ela só tá com um adesivo de proteção que o tatuador colocou que durante dois dias fica protegendo a tatuagem. Depois de dois dias eu tenho que tirar, daí eu começo a passar uma pomada, que é da cicatrização. Eu fiz porque durante o dia eu não gosto de usar maquiagem e eu estava com uma manchinha no rosto e tava me incomodando aquela manchinha. Eu já tinha feito alguns procedimentos estéticos pra retirar, mas a abençoada da manchinha não saía. E então eu queria tatuar alguma coisa em cima dela. E aí eu pensei o que eu gosto. Aí tinha duas opções, coração ou dinheiro. Eu digo, eu gosto mais de dinheiro. E aí eu fiz o dinheirinho. Eu não sei que esses crentes retardados, é a palavra, né? Eu não tenho outra palavra pra falar, que não acreditam. Se tu acredita em Jesus, tu tem que ter certeza da tua salvação. E eu tenho certeza da minha salvação. Então eu acho que esses retardados que ficam achando que se eu morrer eu vou pro inferno, é mais fácil ele ir pro inferno por ficar me julgando do que eu. Então em nenhum momento eu abandonei Jesus. Continuo sim pecadora, me reconheço como tal. E tenho certeza da minha salvação. Então não tenho medo da morte não. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.